Salve, salve, Seprenianos, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, vamos começar mais um curso preparatório para as FESECs 2024. E você sabe, Seprenianos e aprovações. Nós tivemos esse ano os primeiros lugares em administração, informática, direito, bem como dois aprovados dentro da área de enfermagem, três aprovados dentro de direito, o zero único, porque só teve uma vaga em administração, três, quatro vagas de magistério que nós pegamos. Então, assim, cara, quer um super resultado? Quer estudar com quem aprova? Vem para o Seprenianos. E hoje eu vou te apresentar nossas turmas que nós temos disponíveis para o ano de 2024, que vão começar agora dia 4 de 11. Ou se você está vendo esse vídeo depois do dia 4 de 11 de 2023, as turmas começaram dia 4 de 11, mas fique tranquilo, todas as aulas EAD, aulas presenciais transmitidas ao vivo, vão ficar gravadas na plataforma, ok? Então, vamos lá. Você vem no site aqui, ó, diretamente no site do Sepren, Turma Preparatória, FESECs 2024. Aqui, ó, Turmas e FESECs. Vai ver aqui nossa proposta, depoimento, nós temos aqui um quadrinho, início 4 de 11, término 9 de setembro de 2024, mas o acesso fica disponível até cinco dias depois do concurso de 2024. Modalidade de EAD presencial, E presencial somente para enfermagem, administração e gerais, tá? Pedi aulas, material teórico, lista de exercícios, testes simulados, fóruns, retirados de dúvidas e o contrato no curso, tá? Vou simular aqui uma compra, você vai vir aqui, ó, administração, foi o primeiro curso. Vai escolher a modalidade, EAD ou presencial. EAD com transmissão ao vivo, somente para administração e enfermagem, transmissão ao vivo, na disciplina específica, na parte da manhã, de 8 a meio-dia, e, à tarde, conhecimento gerais para todos os cursos, de 13 e 30 a 17 e 30, ok? Vai vir aqui, simular a compra, EAD, caso você queira ver o contrato, vai estar aqui disponível, tá? Só você abrir, vai ter termos de adição, contrato, que você vai concordar no final da compra. Aqui a proposta do curso, ok? Vai vir em comprar, vai ser redirecionado para a página de compra, para abrir aqui, e, ó, estava até selecionado já. Pode adicionar no seu carrinho, você vai fazer o cadastro aqui, vem em minha conta, realizando o cadastro, tá? Finalizar compra. Vem finalizar compra, você vai preencher com seus dados, completos aqui, detalhes de pagamento, tá? Todas as suas informações que nós pedimos, criando uma senha, essa senha vai ser disponível, você vai precisar, para acessar aqui o site, tá? Depois vem aqui, selecionar a modalidade de pagamento. O curso pode ser feito até 10 vezes no boleto bancário, com a primeira agora em novembro, e a última em agosto. Lugo, só vou poder entrar em dezembro. Beleza, nove vezes no boleto. Primeiro em dezembro, e a última em agosto. Lugo, só vou conseguir entrar em janeiro. Então, serão oito vezes. A primeira em janeiro, e a última em agosto, os boletos só podem ser gerados até um mês antes do concurso. O que é no cartão de crédito? Você vai selecionar aqui, ó, parcelamento, a quantidade de parcelas que você vai fazer, tá? Até 12 vezes sem juros, totalmente sem juros, colocação de dados, ou no Pix, tá? Vai gerar aqui um QR Code, e no boleto bancário à vista, tá? Você tem 5% de desconto. Só clicar aqui, finalizar pedido, vai ser gerado um boleto pra você, tá? E só você pagar, terá mais 5% de desconto, mediante compensação do boleto, será liberado acesso imediatamente. Ok? E os demais faões de pagamento também. Com caiu comprovante, acesso imediato. Vai vir em minha conta, e vai clicar em meus cursos. Pode clicar em meus cursos, você vai ser direcionado aqui, ó, para o nosso ambiente virtual de aprendizagem. Suava? Será o mudo. Então, fez a sua compra, foi cadastrado no site, aqui que bacana. Vai estar disponível pra vocês aqui, ó. Primeira coisa, curso de gerais. Vai ter aqui, secretaria de gerais, estado do Brasil, português e geografia. São disciplinas de gerais. Ó. Aqui vai aparecer a aula ao vivo, tá? Todo sábado de 13h30, 17h30. O cronograma de gerais está disponível, o edital com os assuntos, tá? Como utilizar a mídia virtual, dica de estudos, dica de revisão, orientação de estudos comigo, comentários do último edital, tá? Simulados que vai aparecer depois pra vocês. A aula amanhã será de português. Bacana. Vai entrar aqui na sala de português. Aula gravada com devida data. Também aqui, ó. Na parte específica, você consulta na parte específica, a mesma coisa. Você que tem dentro do curso de administração, vai estar aqui, ó. A aula ao vivo, nas outras meio-dia, tá? Às 12h. Aqui vai aparecer a aula ao vivo. Também, com todas as informações devidas, simulados, dá pra você treinar. Ok? E aqui, as demais salas que vão aparecendo. A aula que está entrando agora, vai estar disponível em TGA, administração financeira, e depois as demais salas vão aparecendo conforme o programa. Ok? Então é isso. Vem pro CEPREM, não fique de fora, comece já a sua preparação, como os demais alunos que foram aprovados no passado, começaram o curso bem antes, pra poder dar tempo de absorver todo o conhecimento até a data da prova. Ok? Então, eu te aguardo. CEPREM, líder em aprovações, concursos de FESEC 2003, há mais de 32 anos, realizando os sonhos dos alunos de nível superior sendo aprovados em concursos militares. Tá? Vem pro CEPREM, te aguardo, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp, 21411178, e tire todas as suas dúvidas, que eu vou estar lá te esperando. Ok? Vem pro CEPREM, te aguardo, abraço! Então, eu acho que vamos lá te ver, Obrigado.